Olá, Belenáticos! Tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando Qualyli eu vou trazer uns biscoitinhos de polvilho doce que é super fácil de fazer e fica uma delícia. Vocês podem vender, tá? E também tomar com aquele cafezinho da tarde que fica sensacional. Poucos ingredientes e super fácil de fazer. Você faz em minutos. Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer biscoitinhos de polvilho doce. Vem comigo! E vamos começar misturando primeiro a manteiga ou margarina, o açúcar, o ovo e vamos misturar até ficar uma mistura bem homogênea, tá? Nosso creme já tá pronto. E agora vamos colocar o polvilho doce. Se você não tiver polvilho doce, pode fazer com amido de milho, tá bom? Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Vou colocar todo o meu polvilho doce aqui, o meu coco ralado e agora é mão na massa, tá? A gente vai amassar até ficar uma massa bem macia e que não cole na mão. Se vocês sentirem depois que a massa ficou pronta, não pegou liga, tá farofada, coloca uma colher de leite. Vai colocando uma colherzinha, mistura, uma outra colherzinha, mistura. Se vocês acharem que a massa ficou muito mole, coloca mais polvilho. Aos pouco, até pegar a consistência e ficar aquela massa lisa que solte, que não fique grudando na mão. Então, aqui agora é só amassar. Com cuidado, porque polvilho mela tudo, né? Então, a gente vai misturar aqui. Aquilo que eu falei a vocês, eu percebi que minha massa ainda tá mole, tá? Minha luva lascou bem aqui, ó. Ainda tá vindo pegajosa. Então, eu vou acrescentar mais polvilho, tá? Vou colocando aos poucos até eu sentir que ela não tá mais pegajosa. Lili, posso fazer com farinha de trigo? Pode, dá certo também. É porque a receita aqui, eu fiz a primeira com leite condensado e amido de milho. Esses sequilhos. E me perguntaram se podia fazer com polvilho. E eu não tinha feito ainda com polvilho doce. Então, eu vim trazer pra vocês. Mas se vocês não tiverem nenhum polvilho e nem... E nem o amido de milho, pode fazer sim com farinha de trigo, tá? Que dá certo também e fica super gostoso. Agora não vai ficar um biscoito de polvilho, né? Vai ficar um outro sequilho. Mas fica muito gostoso. Desculpa, gente. A minha câmera resolveu virar. Eu vou colocar só mais um pouquinho de polvilho. E a massa já tá pronta. Gente, alho ali eu quero vender. É só dobrar a receita, tá? Dá pra vender também. E é um biscoitinho tão gostoso pra você fazer. Pra tomar um cafezinho da tarde. Né? Um lanche. Fica maravilhoso. De vez em quando, meu colega me encomenda pra barbearia dele. Bom, eu vou amassar aqui a massa. Quando chegar no ponto, eu venho e mostro a vocês o ponto certo da nossa massa. Mas tá quase no ponto, tá? Bom, meus amores. Já tá no ponto certo, tá? Eu agora só vou acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolo. O fermento ajuda o biscoito crescer um pouquinho, mas geralmente quando eu faço com amido de milho, eu não coloco fermento, tá? Mas nesse aqui eu resolvi colocar. O outro que eu fiz com o polvilho, que antes de fazer a receita pra vocês, eu testo. O outro que eu fiz com o polvilho, eu não coloquei fermento, tá? Então, eles não cresceram muito. Mas esse aqui eu vou colocar que o fermento vai ajudar o nosso biscoito a crescer um pouquinho, né? Bom, nossa massa já tá pronta. Ela tem que ficar assim, ó. Não pode desgudar da mão. Então, ao todo, eu usei quase 100 gramas de polvilho doce, tá? Fui colocando aos poucos até ela chegar nessa consistência. Então, agora eu vou pegar minha assadeira pra gente começar a fazer as nossas bolinhas. Olha isso. Que massa linda. Pronto, meus amores. Eu untei essa assadeira de pizza com margarina e o pó pro polvilho, tá bom? Vou deixá-la aqui em cima reservada, que aí agora a gente vai fazer as nossas bolinhas. Bom, eu vou cortar um pedaço da massa. Tirar aqui, ó, mais um pedacinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Vou fazer assim. E aqui, eu vou fazendo assim. Vocês podem também fazer como se fosse uma bolinha. Tá? E fazendo bolinhas também, que dá super certo. Eu vou fazer assim. Meu rolinho tá meio esquisito, mas... Dá pro gasto. Bom, eu vou medir o tamanho de um dedo e vou cortar. Aí você faz o tamanho que vocês quiserem, tá? Não tem ciência. Eu vou medindo. Vou cortando. Ah, Lili, eu quero fazer pra vender. Você pode fazer os biscoitinhos do tamanho de dois dedos, de um dedo. Fica aí a critério de vocês. Gente, eu posso que passo a faca no dedo. Fica a critério de vocês, tá? Ó, o tamanho que vocês querem. Pra vender, vocês podem pesar. Ou colocar... Essa aqui eu vou deixar listando. Deixa eu ver. Ou... Cortar. Aqui assim, ó, gente. Eu vou ajeitando, ó. Deixando ela... Quadradinha. Chega bem pertinho pra vocês verem. Se eu vou só mesmo deixar... Quadradinha. Eu venho com o garfo. E com toda a minha delicadeza do mundo... Eu marco, tá? Um pacotinho, você pode vender o pacotinho com 10. Né? Bom, eu vou fazendo assim em todas. Até preencher minha forma, tá? Só quando eu terminar de fazer... Que eu vou saber quantas... Quantos biscoitinhos deram. Colocando... Um pouco afastada umas das outras. Bom, meninas. Primeira leva já tá pronta. E eu coloquei... Um pouco... Afastado. Tá? Porque eu coloquei fermento, então ela vai crescer. Eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Como é que a gente sabe que o nosso biscoito já tá assado? Você vai virar. E quando atrás dele estiver já querendo dourar... Já pode ligar o fogo. Não precisa dourar tanto. Dê uma leve douradinha. Já lhe ligou o fogo. E retira. E deixa esfriar. Ele vai sair do forno mole. É normal. Quando esfriar... Ele vai endurecer. Tá bom? Então vamos lá levar os nossos biscoitos no forno. Bom, meus amores. Nossos biscoitinhos já saiu do forno. E olha. Rendeu aproximadamente 160... E alguns quebrados biscoitos. Mas... Agatha comeu. Rian comeu. Eu comi a massa. Então ia render bem mais. Quase uns 200 biscoitinhos. Desses. Tamanho. Tá? Deixa eu tirar uma dúvida das meninas. Do outro. Sequilho. Com lente condensado. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tá? Que... Algumas meninas falaram que ficou mole. Gente. Quando esfria. Ele vai endurecer. Tá? O ideal é vocês tirarem. Ele douradinho. Assim. Tá? Vocês olham o fundo. Se tiver assim vocês tiram. Se deixar dourar demais. Vai ficar muito duro. Tá bom? Mas o ponto ideal é esse aqui. Se você não tiver de polvilho. Pode fazer com amido de milho também. Que fica super gostoso. Então essa aqui foi a receita da semana pra vocês. Biscoitinho de polvilho doce. Tá? Me pediram. E eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado de mais. Se gostou. Dê like aí. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Pra que o vídeo... Pra que o YouTube lê aviso. Que tem vídeo lê toda semana. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo. Tchau. Que eu fui. Tchau.